Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da viagem do Lula para a China. Ele vai estar lá entre os dias 24 e 30 de março visitando Xi Jinping e, lógico, mais uma vez vai hipotecar a diplomacia brasileira a ditadores socialistas no mundo. O Lula não pode ver um ditador socialista que vai lá beijar as botas do cara, né? É impressionante isso. Inclusive, tem um desdobramento da questão dos navios do Irã que eu também vou mencionar aqui. Essa notícia foi sugerida por Marcelo Rodocas, Billy Viana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquilo que eu falo para vocês. O Lula vai se alinhar com o que tem de pior no mundo. É inevitável. Inclusive, um ponto muito importante é a questão dos navios do Irã aqui no Brasil. Vocês lembram que eles chegaram aqui perto e daí o Lula não deixou eles atracarem porque haveria a viagem dele para os Estados Unidos. E pelo que estão dizendo, o governo americano deu a entender que se os navios iranianos estivessem atracados no Rio de Janeiro, não haveria o encontro de Lula com o Biden lá nos Estados Unidos. Então, o Lula preferiu impedir os navios de atracarem, foi lá conversar com o Biden, voltou e permitiu que os navios atracassem. E aí fica uma grande questão, né? Que história é essa? Como é que pode isso aí? O Lula está falando, ah, não, vamos ver quem é que me dá mais para eu ficar amiguinho de que lado? Olha o absurdo que é isso. Porque a gente sabe que do lado do Irã é o lado da derrota. Não tem resultado nesse lado. O pessoal fica achando que, ah, não, vamos escolher um lado do BRICS e coisa e tal. Gente, o BRICS é uma furada, o BRICS é um barco afundando. Não tem nada no BRICS ali que preste, né? E a isso, muita gente fala justamente a questão da China. Ah, não, mas a China está bem. Não, a China não está bem. Nenhuma ditadura acaba bem no final das contas. Por quê? Pelo problema do cálculo econômico. Mas dia menos dia, a ditadura mostra seus erros de cálculo, seus erros de alocação de recursos e acaba desabando. Então, no final das contas, esse é o grande problema. Dizem algumas pessoas que a ideia de botar os navios no Irã aqui no Rio é justamente para provocar os Estados Unidos. Para falar, está vendo? Vocês não deram um milhão para o fundo Amazônia? Vocês ficaram pedindo para a gente entrar do lado da Ucrânia? Então nós vamos conversar com o Irã agora, vamos conversar com a China. Isso é um absurdo. Por quê? Porque esse tipo de coisa fica parecendo que é tudo igual, que o Brasil está num comércio. E não, ética não é comércio. Não tem essa. Você tem que estar do lado certo. É isso que você constrói relacionamentos de longo prazo. Relacionamento de longo prazo é feito com ética, mesmo no comércio. Pessoa que vai dar golpe em comércio consegue dar golpe uma vez, consegue dar golpe outra vez, mas não consegue ficar rico. Por quê? Porque as pessoas não têm confiança em quem dá golpe. Quem fica nessa de não vou me vender para quem é o melhor, para quem eu achar que vai me dar mais resultado, acaba ficando na pior situação do mundo no final das contas. Você tem que construir a coisa com base em princípios, com base em valores comuns. E nesse sentido não deveria haver nada, nem consideração nesse momento. É alinhar com os Estados Unidos, com a Ucrânia e com a Europa. Esquece essa porcaria de que, ah não, mas a China, não sei o que lá. Bom, pois bem, vai o Lula lá para a China beijar os pés do Xi Jinping e tentar se vender lá para a China também. E o pior, existe uma chance grande dele conseguir, porque a gente sabe que no final das contas, ao contrário dos Estados Unidos, que exige uma posição ética do Brasil, exige que o Brasil apoie o lado certo na guerra, o Xi Jinping não está nem aí. O Xi Jinping é só mais um ditador que encara o país dele como um negócio particular da família dele e que ele pode fazer qualquer coisa, pode torturar a gente, pode botar em campo de concentração esse troço todo. Já estão dizendo aqui que, olha só, o Brasil vai lá e não, a gente vai poder aumentar o comércio em renminbi, então vamos tirar o dólar. Esse pessoal fica fascinado com essa hipótese de, não, vamos criar um novo polo no mundo, não vamos usar o dólar para negociação. Como se isso ajudasse alguma coisa. Não, isso não ajuda. Isso não quer dizer nada no final das contas, o renminbi é muito pior do que o dólar. Você está usando uma coisa ainda pior do que o dólar no lugar do dólar. Se é para escolher entre uma moeda comandada por um país democrático, que é ruim, não é bom a gente usar a moeda deles, mas entre essa moeda deles, que é de um país democrático, que tem controle de instituições lá, e a moeda de um país comunista, que o presidente faz o que quiser, tortura quem quiser, mata quem quiser, Meu amigo, essa outra moeda aqui é ruim, você vai estar sempre errado, vai ser sempre uma moeda ruim, não importa, não existe essa chance de... Eu sei que tem muita gente que fala, não que a moeda chinesa vai superar o dólar e coisa e tal, não vai, a China já está quebrando, estou falando isso para vocês, isso não consegue existir. A única forma de você ter uma nova potência mundial, é se for uma potência ainda mais democrática, ainda mais libertária que os Estados Unidos. Aí sim você consegue, um governo ainda menos controlador que os Estados Unidos, nesse sentido, aí sim você consegue ter uma nova potência no mundo. E você pode ver, sempre foi assim, por que a Inglaterra tomou da Holanda o posto de principal polo do mundo? Porque justamente a Inglaterra era mais liberal que a Holanda. Por que os Estados Unidos depois tomou da Inglaterra? Porque era mais liberal ainda que a Inglaterra. O caminho é esse, a próxima potência, eu não sei quem é que vai ser, mas vai ser alguém mais liberal ainda que os Estados Unidos. Eu chuto o Bitcoin, não vai ter país nenhum, vai ser uma economia global com base numa moeda que não está ligada a país nenhum. Uma coisa eu tenho certeza, o RMB não vai ser. Isso aqui é mais um desse papo de pessoal que não que vamos fazer um mundo multipolarizado que o Putin quer, que é uma lorota. Isso é impressionante como é que o brasileiro cai nesse papo por conta desse anti-americanismo que existe aqui no brasileiro. A verdade é essa, bicho. Eu não tenho esse pensamento. Mas a verdade é que eu percebo que o brasileiro, como um povo, é um pessoal amargurado e invejoso mesmo. Porque fica com esse negócio dos Estados Unidos. Ai não, porque o Yankee, a gente não pode se submeter aos Estados Unidos e não sei o que lá. Que besteira isso? Os caras estão 10 anos na frente da gente. Muito melhores do que a gente. Se tem alguém que a gente devia imitar, é eles mesmo. Que devia fazer parceria, é com eles mesmo. Olha o México. O México tem um governador, um presidente de esquerda, mas que fez um monte de parceria com os Estados Unidos e está muito melhor. Está indo bem pra caramba lá. Por quê? Por conta disso, pô. Os caras têm uma economia boa. Os caras têm uma capacidade, uma sociedade que funciona. Não é perfeita. É verdade. Eu concordo. Tem um monte de problemas lá nos Estados Unidos, na Europa também. Tem um monte de problemas em qualquer lugar. Não tem lugar perfeito no mundo. Agora, eles estão muito à frente da gente. Achar que, ah, vamos seguir a China, vai ajudar alguma coisa, pelo amor de Deus. E o pessoal aqui no Brasil, você pode esperar muito isso. O pessoal vai falar, não, porque é bom que o Brasil se afasta dos Estados Unidos e se aproxima da China e coisa e tal. E parece que é isso que o Lula vai querer vender pro Biden. Ele está fazendo esse joguinho pra dizer, olha só, já que você não vai dar dinheiro pro fundo da Amazona e coisa e tal, está querendo que eu faça coisa, eu vou me aliar com os outros lá. E nessa o Brasil vai se ferrar, porque está arriscado mesmo a gente sofrer sanções pesadas e ficar com a China. Que olha só, o Mark Móvius, que é um grande investidor, que era um grande entusiasta da China, inclusive, ele está dizendo que não consegue tirar o dinheiro dele da China. E ele está alertando as pessoas, tem que ter muito cuidado pra investir na China. A China está sem dinheiro. Eu não consigo tirar o meu dinheiro da China. Não consigo uma explicação de por que eles estão fazendo isso. Eles estão colocando todos os tipos de barreira. Não dizem, não, você não pode sacar dinheiro. Mas eles dizem, me dá todos os últimos registros de 20 anos de como você ganhou esse dinheiro. É uma loucura. Por que a China está fazendo isso? Porque muita gente está querendo tirar investimento da China porque vê que está quebrando aquilo ali. Então eles estão botando, é o que eu falo, não é um país democrático, é um país ditatorial. Então pra eles chegarem lá e botarem barreira pra não deixar o pessoal tirar o dinheiro, pouco custa. E aí está o empresário brasileiro aqui, o brasileiro médio aqui, amarradão, de que não, vamos fazer um novo polo com a China e a China afundando e levando a gente junto. Olha só, Apple acelerou os planos pra sair da China. Não é a única. Várias empresas que estavam usando mão de obra lá na China estão fugindo de lá. Por quê? Porque a economia da China está desabando. Não tem jeito. O problema do cálculo econômico é batata. O comunismo dura só durante um tempo. Depois de um determinado tempo acaba fracassando exatamente porque você tem planejamento central. Por mais que a China tenha escapado de um primeiro momento da queda do comunismo lá na década de 70, não escapa por muito tempo. Eles abriram o mercado, tem propriedade privada, tem empresas e coisa e tal, mas é aquele negócio, o governo continua controlando com mão de ferro a coisa toda. O Lula aproximando o Brasil da China é merda. Não vai vir nada de positivo pra gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho